É, mas correr com seu amigo peludo requer muitos cuidados. O cardiologista veterinário Mário Marcondes dá as dicas para não colocar a saúde do animalzinho em risco. Os principais cuidados, então, para o animal que vai fazer exercício com o proprietário, então evitar horários quentes do dia, então procurar sempre logo pela manhã ou à noite, então até umas 8, 9 horas da manhã e após as 19 horas, porque o animal tem a capacidade de controlar a temperatura do corpo pela respiração. Ele fica mais ofegante conforme vai se exercitando para controlar essa temperatura do corpo. E aí chega um momento que ele pode começar a ter falta de ar, diminuição de oxigenação dos tecidos, as mucosas ficam arrocheadas, e aí o animal pode ter um colapso, que a gente chama de hipertermia, que vai acabar tendo essa síndrome que pode ter convulsão, falta de ar.